Música Ai merda a polícia Na porta de casa B.O. Que bosta hein B.O na porta de casa aí é foda mano Ai c****** Vamos ver o que é isso que é Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Tomar um enquadrinho de leve Fala, irmão, boa tarde Fala, irmão, boa noite, beleza? Boa noite, cara, né? É Ah, perola, saca de perola Puta, cincar eu É meu celular que tá aqui, né? É a minha relação, pô, da moto, abre aí É a relação da moto, pô, parece até que alguma coisa Tá de peça aí, diretor É, é, não, pô Pode fechar isso aí Vou trocar, não deu tempo de trocar o geral Vamos, presta a habilitação Deixa eu ligar, tá aqui dentro, aqui Valeu Tá aí Isso aqui agora, cara, puxou, pô? Porra, pago aqui tá rolando bandeira aí, irmão Que vento, meu amor Direto, né? Isso aqui é direto, eu to rodo na uva, eu passo aqui de baixo Direto, né, não Os caras batem e mandam fechar, pô Não, cara, mas aqui, né, é casa própria Não, pô É, pô, isso aí é casa própria Ah, então, vou dar profundidade aqui agora Porra, tá vado Tô fazendo nada, né? É isso, rapaziada, vamos que vamos Hoje não, hoje não, hoje sim Hoje sim É inacreditável Olha, é inacreditável É inacreditável Você vai lá, moto? É inacreditável Você vai lá, moto? É inacreditável Eu vim abastecer a moto É inacreditável É inacreditável É inacreditável Coloca a mão pra cá Próxima É um burrifador Rodrigo Silva dos Santos Rodrigo Silva dos Santos Pai rural Duma intronista Seminal Somente inquéritos Procês não tem artigo Aqui, senhor Sou do Jardim Alegria Avenida Ouro Preto Rapaziada, eu tô até tremendo, tio Pega, velho Cadê? Tá piscando, tá gravando Tá gravando É isso, rapaziada, mano Também enquadra aqui Tranquilo, o policial revistou Mano Sai louco, só tem a agradecer, mano Ao serviço da polícia Comida aí, galera Opa, tudo bom? Opa Beleza Tudo bem, irmão? Bem, graças a Deus Certinho, motora? Certinho Zero bala Eu abordei só pra ver a moda Só pra ver? Aí sim, hein Zero bala, pô 900 km rodada ainda Nem fez a primeira revisão É 600? É, 600 Pega o seu documento De habitação, tá bom? Tá E o único da moda Moro aqui mesmo, Kod? Moro, o meu estúdio de tatuagem É aqui em casa Mas eu moro em mora Você tatua, mano? É, sou tatuador Aqui na Avenida do Estudante Onde era o Açaí Sabe onde era o Açaí? Ah, ali Ah, um novo agora, Gabriel Isso, ah, isso mesmo Você que é o dom lá? Ou é o doce? Eu, meu irmão E o nosso sócio, o Adriel Que é a nossa amiga São três É, com três sócios É, com três sócios Vou colocar aqui É, como chama o nosso estúdio? Cinca Tatu Legal Lá, o seu trampo lá Por hora, por trampo? É, por trampo mesmo É uma sessão só Eu marco por sessão É mesmo? É Qualquer coisa eu documento E qual que é o seu forte lá? Realismo Realismo O seu irmão também? Meu irmão também Não, meu irmão é delicado Ele trabalha mais com casa pequenininha Só ir lá e lá? É, com mulher Ele trabalha mais com mulher Na hora, mano Ô, Cláudio Com a Ajustiça Eu nunca tive nada Com a Ajustiça Com o que? Não, com a Ajustiça Nunca tive nada não Com a Ajustiça Acabou É digital também Digital Tá digital Eu tinha uma hot Eu tinha umas red mil Você é doido? Aí o red é bonito demais Eu tinha umas red mil Aí eu Eu tinha uma hot No começo Aí comecei a andar com as mil Aí comecei a tomar no rato Aí comecei a dar uma Mas falei não Aí eu vou comprar Uma Aí eu comprei a isred A isred é muito top Eu comecei a andar com esses doidos aí É, esse daqui eu só saio final de semana Já tem um mês que eu comprei Tá com 900 km ainda Começou a cair Nego morrer Nego peler perna Nego para o prédio Aí deu um tempo Não pode andar igual doido É o seu limite, né meu? Cada um tem um limite Você, ah, o meu é esse O meu é aquele Eu tenho medo de curva, cara Então, o foda é isso O cara começou a andar hoje E quer andar com os caras Que andam há 20 anos É, não, você tá doido Não, eu ainda vou fazer uns cursos Naqueles track day Tenho Faça uns videozinhos aí Tá filmando, aliás Tem problema não, né? Não, tem Tranquilo Você tá doido Você tá doido Eu tenho medo dela ainda Bonita moto O vídeo que você tá fazendo É do sobre a moto? Não, todo dia eu filmo, né? Todo dia Mas sobre qual o assunto? Não, quando eu vou fazer O vídeo específico É específico em alguma coisa De repente eu vou falar Do painel Eu faço vídeo só do painel Entendeu? Hoje mesmo eu tô gravando Dia a dia Porque eu gravo todos os dias Eu tenho uma Ninja 250 Aí é ela que eu gravo Todos os dias mesmo Dia a dia Porque eu venho todo dia Trabalhar com a Ninja 250 Uma preta É, qualquer dia eu não fui lá no estúdio Vai, pô, é aqui na Avenida dos Estudantes Saiba ali a Avenida dos Estudantes Não tem uma magazinezinha ali Cheia de coisa Na frente É onde é do açaí mesmo É, onde é do açaí A gente alugou tudo lá Dá hora, né? Vai lá, onde lá? Valeu, obrigado, hein? Até mais Valeu É, galera Primeiro em quatro, caralho Você tá doido, Zou? Muito bom Tá tudo certo, né, mano? Você tá louco Primeiro em quatro, Zinho da hora O policial foi suave, mano Você é louco Eu já tava meio tremendo, tá ligado? Falei, mano Os maluco vão tentar esculachar Boa, 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 boa Tchau, tchau.